Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todo mundo que está obedecendo a medida de restrição de circulação para combater a Covid-19. Quem está em casa, quem está mantendo a distância, quem está obedecendo as regras, usando máscara, praticando a higiene, parabéns. E quem não está? E quem acha que é mais importante ir na praia, socializar, passear, para esses, eu queria dar um recado. Nós estamos perdendo a guerra para o vírus. A quantidade de pessoas esperando uma vaga para se internar é enorme. Mesmo que a pessoa interne, sobretudo se for em UTI e for entubada, a letalidade, a chance de morrer por Covid, é muito grande. Na falta da vacina, e não tem vacina para todo mundo, e não vai ter vacina tão cedo para todo mundo, a única medida que nos cabe é o distanciamento. Então, eu faço um apelo. Obedeçam as autoridades. Fiquem em casa. Vamos, nesses dias de restrição, ser muito rigorosos. E daqui a 14, 20 dias, vamos ver se nós conseguimos, ao menos, desacelerar a pandemia na nossa cidade e região. Lembrando que o sucesso do lockdown depende de cada um de nós fazer a sua parte. Muito obrigado.